Galera, no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre os motivos que o Block Street não atualizou até agora E claro, dá o meu veredito porque o Block Street, né, o motivo que essa demora, esse atraso, tá fazendo com o Block Street Tá gente, estamos aqui, mano, no Block Street e vamos lá, primeiramente, né, mano, um bônus pra vocês Eu vou mostrar alguns outros vazamentos que teve aqui no Block Street Galera, na moral, olha a quantidade de coisa, cara, Dojo Crash, tem um monte de coisa também aqui, mano, do Dojo Cara, tem esses NPC aqui, mano, que foi vazado, tá ligado, cara? Mano, tem muita e muita coisa, tem isso aqui, né, tem essas paradas também aqui, galera Olha isso, mano, a quantidade de coisa que tá sendo vazado, tá, mano, do Block Street, mano Quando eu gravei o último vídeo pra vocês, galera, mano, olha isso, galera, rework das V4, tá, gente? Olha só como que vai ser a Shark agora Mano, olha isso aqui, velho, meu Deus, olha a Woman Mano, tem muita coisa, tá, muita coisa aqui Foi aqui que eu, literalmente, mano, gravei pra vocês, né? Olha só, aqui a Angel, cara, isso daqui, mano, vai estar sensacional Eu, com certeza, vou ser Angel User, né, mano, de estilo de luta Pra quem quiser ver aí com mais detalhes aí, mano, esses vazamentos Link na descrição, tá, mano, do Discord Mas vamos lá, gente, vamos falar aí, mano, sobre o Block Street, né, cara, mano Na moral do ZML, o Block Street, literalmente, já vai fazer Mano, já tá há mais de um ano sem uma atualização grande E já vai fazer um ano desde a última atualização Literalmente, é a vez, mano, que mais demorou, né, cara, pro Block Street atualizar Então é isso aqui, galera, mano, a última atualização do Block Street Foi, basicamente, mano, no dia 25 de dezembro, tá? No dia 25 de dezembro, tá, rapaziada, mano, terminava o evento, né? No caso, terminou o evento dia 1 de janeiro, né? O evento aí, mano, do Block Street E, cara, vocês podem ver aqui, gente, olha só, mano, que doideira, né? Chegou a nova T-Rex só de fruta, né? Chegou, mano, muita pouca coisa Resumindo pra vocês Mano, chegou muita pouca coisa nessa atualização Basicamente, lançou apenas a subclasse, né? De, é... como que chama, mano? A pessoa que conserta barco Beleza, vocês entenderam O evento, a nova fruta O novo negócio que é junto com isso aqui E pegar madeira que também é junto com isso Basicamente, a última atualização foi Nova fruta, evento de Natal E nova subclasse E algumas correções aqui, etc Cara, isso, galera, foi literalmente um mini update, cara Um mini update Como que... não, na moral, velho Isso daí não é pra mim Não é considerado, assim, um update grande, tá ligado? E olha, gente E olha, mano, que essa update foi dia 25 de dezembro A última update, mano, foi basicamente a da Kitsune Beleza, chegou realmente bastante coisa pra fazer Aqui sim foi um update decente Foi dia 15 de dezembro Update 21, que no caso foi de Halloween, né, galera? Foi dia 2 de dezembro... novembro, tá? Foi depois do Halloween Então, cara, o blog só não tinha perdido nas datas, né? Podemos dizer assim, mano, já, né? E, obviamente, mano, o update 20, né, galera? Foi dia 21 de outubro Papo reto, galera Ô, na moral, mano Eu vendo isso dá uma raivinha, tá ligado, velho? Porque, tipo assim, cara, os caras já tá há mais de um ano sem atualizar Uma update grande, cara Uma atualização grande Já tá quase um ano Vai, vamos colocar, mano, que eles atualizaram lá da Kitsune E a continuação da atualização da Kitsune foi, é... Da T-Rex Beleza, mano Quase um ano sem atualização, galera Quase um ano sem atualização E olha só, galera Eles falaram que o rework da Dragon, né Ia chegar em janeiro, né? É depois do evento de Natal acabar Na verdade, mano, não era nem depois do evento de Natal acabar Era na parte 2 do evento de Natal Só que, até isso, mano, eles não conseguiram, né? Atualizar o jogo Na moralzinha Mas, beleza Agora, os motivos que o Block Street pode não ter atualizado até agora Motivo 1 Que é o que eu acho, mano Que talvez, mano, não seja Que, basicamente, é o perfeccionismo, né? Eu não sei falar direito essa palavra Mas, basicamente, né? É quando a pessoa, ela tenta ser muito perfeita, né? Então, tipo assim, mano Fazer tudo perfeito, sabe? Quando você, sei lá, mano Edita um vídeo perfeito, né? Você quer editar, literalmente, um vídeo perfeito Né? E só pode ser postado quando o vídeo é perfeito Então, tipo assim É mais ou menos isso Talvez, mano Os donos do Block Street, mano Seja, né? Queira ser, na verdade Perfeito, beleza? Lançar o update, realmente, mano Sem bugs e sem nada Tipo, mano Literalmente, mano Com nenhum erro O que não vai acontecer? A gente sabe disso, mano Que do mesmo jeito, mano Quando eles lançam o update Sempre tem bug É literalmente, mano Impossível, tá, rapaziada? De lançar o update, mano Sem bug E o querer, né, galera Lançar o update perfeito Que não decepcione pessoas Talvez, mano Seja isso Tá ligado? Mas, sinceramente, mano É Entre essa e as outras Que eu vou estar falando ainda Eu acho que as outras Ainda é um ponto mais forte Segundo ponto, galera Preguiça Cara Será, gente, mano? Será, mano? Imagina esses caras, galera Ao invés, mano De estar fazendo a update, mano Deve estar, sei lá, mano Fazendo outra coisa, mano Viajando pelo mundo, imagina Ou em balada, mano Talvez, mano Imagina, imagina, velho Claro que a gente não é dono Da vida deles, né, rapaziada, mano Pra saber o que eles estão fazendo Ou o que a gente quer Que eles façam Mas, poxa, galera Eles falaram, mano Que ia lançar em janeiro E a gente tá Até hoje Esperando, mano A comunidade, mano Não é só eu, gente Não, mano Não é só eu, cara A comunidade inteira, tá, mano Vários youtubers aí, mano Literalmente, mano Estão desistindo de gravar Block Street, cara Por causa da incompetência, mano Não sei se é preguiça, tá Mas incompetência é, tá, gente Então, tipo assim, cara Se não for preguiça, mano É... É... Mano Caramba, velho Era pra eles ter lançado isso Em janeiro, mano Em janeiro, rapaziada Cara, eles ficaram um ano Gente Peraí, peraí, mano Como que fica um ano Fazendo uma atualização De um jogo, cara Beleza Se o jogo fosse triple A Um jogo realmente, mano Cheio de coisa História E muito mais Eu até entendia, galera Mas, mano Demorar pra fazer um update De Block Street Galera A gente só vai entender realmente, cara Quando a update chegar Tá ligado? Mas, mano Eu acho que nenhuma update, mano Do Block Street Teria essa duração de horas aí Tipo Um ano, mano Um ano, cara Um ano, velho Pra ser lançado o update Eu acho que nenhuma atualização Seria dessa forma Tá ligado? Pode ser essa preguiça, tá, gente Mano A preguiça dos desenvolvedores, né Tipo do Hip Inder Do My Game Dos contratados Eu não sei, tá ligado? O que que acontece, galera Mas era pra eles terem lançado Essa update Já faz muito tempo, tá? Mas, beleza Vamos pro terceiro ponto agora Terceiro ponto Férias Exato Vocês sabem, mano Que lá Aqui nos Aqui no Brasil E lá nos Estados Unidos A gente tem férias, né Mais ou menos nesse período De fim de novembro Ou dezembro, né E, cara Olha só, mano Eu acho que até Lá nos Estados Unidos Já tá de férias, beleza? E como o Block Street Quer o máximo de pessoas, mano Possível no jogo Talvez eles estejam Esperando, né As férias Pra tá, né Tendo aí, mano O máximo de desempenho Nessa update Claro, né É A gente pode ver, mano Que tá sendo vazado Bastante coisa E isso é um ponto Tá, gente Que, mano Eles estão colocando As coisas, mano No jogo Na place do jogo E por isso que tá vazando Tanta coisa Dessa Desse jeito Do Block Street Da update Do Block Street 24, né A gente tá já Tá vazando muita coisa Então eles já estão Se preparando Pra tá atualizando Isso podemos confirmar, tá, gente Eu acho que de novembro Novembro, né Final desse mês Talvez saia um sneak peek, tá Ou até mesmo Antes do final de dezembro Como, sei lá Pode ser 25 de novembro, tá Pode tá saindo A update do Block Street Então, sim Eles podem estar esperando As férias Pra tá lançando A update E mais pessoas Jogarem o jogo E continuar jogando, né E talvez, galera Já estamos entrando, mano No quarto ponto Eles vão querer, mano Aproveitar essas férias E continuar os updates Sendo assim, galera Seria o quarto ponto Atualização Toda semana Ou mensal Tá Eles já falaram Bastante vezes, galera Na verdade, tipo Não foi nem É Eles falaram Exatamente Mas foi vazado Que tava no papel deles, né Que eles iam começar A atualizar o Block Street, mano Pra Toda semana, né, cara Então, tipo assim, cara Não faz nenhum sentido Eles atualizarem toda semana Sendo que eles não tão conseguindo Nem lançar o update A cada Mano Três meses Seis meses Tá ligado Realmente, mano Não faz nenhum sentido Tá, rapaziada Mas, galera Tipo assim, cara Imagina Se eles tão realmente Pensando nisso Se eles tão Pensando em atualizar O jogo Porque, olha só Um vídeo passado aí, mano Sobre É... Né, o Zolf E etc Mano Teve uma Uma fala Do Rippie, mano Que basicamente Ele falou que será A nova era Do Block Street Então eu creio que sim Vai ter Atualizações Mais frequentes Eles não vão demorar Tanto assim Pra atualizar E aproveitando Galera Sim, esse quarto ponto É o quinto Já me perdi Já entra, mano No quinto ponto Que no caso É o Hellseas Exatamente, galera Esse ponto, mano De atualizar Frequentemente Também Talvez, mano Seja Entrando junto Com o Hellseas Porque o Hellseas Ele vai estar sendo lançado Em dezembro E o Hellseas, galera Também é um jogo De One Piece E tem vários modelos Realmente, mano Muito bem feitos Né, cara E eu acho, mano Que o Hellseas Sim, pode estar quebrando O Block Street E o Block Street, mano Como preparação Rapaziada Pode estar sendo lançado Né, ao update Mano Um dia depois Ou um dia antes Do lançamento Do Block Do Hellseas Lembrando que a gente Não tem ainda A data exata De lançamento Do Hellseas Os donos Apenas falaram Que tipo Querem lançar Mano Em dezembro Né, cara Mas ainda o dia Mano Não foi falo Ainda nada Beleza Então, cara Olha só A gente tá muito ansioso Mano Pela atualização Talvez, galera É, é Tudo que eu falei agora É um pouco disso Tá ligado Talvez, mano Estejam com preguiça De arrumar logo E lançar o update logo Talvez, mano Seja em competência Talvez, mano Talvez seja por causa Das sérias Talvez seja, mano Por causa do Hellseas Tá ligado Ou pode ser tudo junto Né E deu aí um motivo De um ano Sem atualização Então, tipo Assim, mano Lembrando Que o Block Street Ele postaria Uma atualização Por semana Pra ainda Tentar, mano Se manter no top Né Porque o Hellseas Vai tá chegando E quebrando o Block Street Pelo menos É o que todo mundo Tá achando Né A gente não sabe ainda Como que tá o Hellseas Se ele vai tá Ficando famoso Ao ponto de quebrar O Block Street Mas sabemos também, galera Que o Block Street Ele tem muitos players Assim Por causa da quantidade De scripters Né, cara Que tem nos servidores Todos esses Bacon hairs aqui Que vocês podem ver Quase todos Na verdade Eu acho que 80% É literalmente Scripters Que tão Farmando Automaticamente Pra tá Vendendo conta O Block Street É basicamente Um dos jogos Mais que tem isso Tá ligado Que mais tem Black markets E tem lucramento Nesse mercado Né Legal Então, galera Mano Eu quero que vocês Comentem Qual é A sua opinião O que você acha De todos esses motivos Que eu falei Tá Seja Ou até mesmo Se eu esqueci Um motivo aqui Comenta aí Beleza, galera Um motivo Que o Block Street Esteja demorando Tanto pra atualizar Eu espero que o vídeo Esteja bom Né, mano Pra vocês verem Foi mais um podcast Só falando aqui mesmo Porque, mano Eu só fiquei andando Aqui mesmo E conversando com vocês Sobre a atualização Do Block Street Que até hoje Não chegou Né, galera Isso daí realmente É muito triste Todo mundo tá querendo A atualização Mas vamos ver, né, cara Mas pelo menos aí Tá sendo vazado Bastante coisa Isso quer dizer Que eles tão colocando Tudo no jogo, né Então vamos esperar aí A atualização Beleza, galera Então é isso Tamo junto Muito obrigado Deixa aquele like Se inscreva E até o próximo vídeo Valeu Eu sou o Lanzi Fui Tchau Tchau